Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada aqui para quem ficou até o final nessa sexta-feira. Meu nome é Jéssica, eu sou da Olook e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa estratégia de CRM. Tanto da parte de site, que são algumas páginas personalizadas, quanto da parte de algumas ações de e-mail marketing também. Bom, a Olook tem mais ou menos um ano e meio de vida. Nós somos conhecidos como um fast fashion de moda, personalizada. Então, todos os meses a gente lança uma coleção nova de marca própria, de sapatos, bolsas e acessórios. E recentemente a gente passou a vender várias outras marcas, como Coach, Triton, Shop 126, dentro do nosso site. Hoje a gente já conta com mais de um milhão de pessoas cadastradas na nossa base. A nossa head stylist, que é a nossa diretora de moda, é a Helena Linhares. Também, a cada mês ou a cada trimestre, a gente convida pessoas para serem as stylists convidadas. Ou seja, dentro da nossa coleção, elas escolhem as peças preferidas dentro da Olook para recomendar para as pessoas também. Então, alguns exemplos, a gente já teve a Didi Wagner, que ela foi apresentadora da MTV. E a Paola é a conhecida princesa do Brasil. Também tivemos estilistas convidados, ou seja, André Lima, a descolada Juliana Jabur agora, que está com uma coleção incrível no nosso site. São estilistas do mundo da moda. Eles desenham sapatos para a Olook, exclusivamente para a Olook. E esses sapatos, eles vão para a passarela no São Paulo Fashion Week. E todo mundo já pode comprar no nosso site com um preço super acessível. Esse mês a gente está com a top model Carol Ribeiro no nosso site, como stylist convidada. Ela desenhou também, não só stylist, mas ela foi estilista esse mês. Então, ela desenhou uma coleção de botas e sapatos para a Olook. Aqui é um exemplo de como a gente também tenta passar um pouquinho para o lado offline. O nosso relacionamento com as clientes, ou até mesmo com as novas clientes. Que é a nossa Kombi. A gente reformou uma Kombi antiga, uma Kombi 69. E ela gira por São Paulo, como se fosse o nosso showroom mesmo. Trazendo alguns produtos para as pessoas olharem fisicamente, pegarem no produto. Enfim, é um outro tipo de contato que a gente faz. Aqui são alguns editoriais de moda. Então, além de vender os nossos produtos, a gente também tenta trazer o lado mais educacional da moda. Então, a gente, todos os meses, a gente traça mais ou menos três tendências. E faz o editorial, mostra com fotos super bacanas, como usar essa tendência que as pessoas estão vendo nas ruas, nas novelas. E traz para o mundo real, além de vender esses produtos também. Aqui é um exemplo que a gente lançou recentemente, a nossa stylist news. Quando eu fiz a outra palestra, eu tinha trazido uma solução super simples. Que é simplesmente assim, você cruzar conteúdos. Então, você manda um e-mail falando da tendência PB, por exemplo. E ali no próprio e-mail, você joga um banner de saiba como usar essa tendência. Isso você pode fazer de uma forma super simples. Dentro de um blog, uma plataforma WordPress mesmo. Isso é possível para qualquer pessoa. Com custo super baixo, você pode fazer isso. Hoje, a gente já evoluiu para um outro patamar. Então, a gente trouxe a plataforma de blog para dentro do site. Então, no mesmo e-mail, a pessoa clicou ali, ela vai ver a tendência. Então, as fotos do editorial de moda com as modelos. Dicas de como usar essa tendência. E logo embaixo, todos os nossos produtos já relacionados com essa tendência de moda. Então, é você cruzar a informação com venda de uma forma super bacana para a usuária. Aqui, eu vou contar um pouquinho mais para vocês como que é a forma de cadastro no nosso site. Mas a nossa página principal é a vitrine. Então, como que a gente trabalha a personalização nessa vitrine? Então, para as pessoas que têm Facebook Connect, já aparece ali a fotinho da pessoa. Então, a gente já dá um cumprimento ali com o nome da usuária. E embaixo tem a vitrine dela. Ou seja, as nossas stylists, elas recomendam as roupas, sapatos e acessórios de acordo com o estilo de cada uma das pessoas. Como que a gente faria isso? Através do quiz, que a gente descobre o estilo da pessoa e associa produtos a esse estilo. Isso é um trabalho da equipe de moda, basicamente. Claro que tem muita tecnologia por trás também. Então, todo mês, a gente lança uma coleção nova e a recomendação é feita. E ali também eu posso ver as minhas amigas que se cadastraram na Oluk. Bom, todo mundo sabe que as mulheres, muitas vezes, elas não possuem um estilo único. Então, uma mesma mulher, ela pode ter vários momentos. Então, ela pode ser de dia ali uma advogada e de noite ela pode estar na balada, ter um estilo muito mais sexy, aquela que dança o quadradinho de oito ali na balada. Então, é muito difícil. Isso é um desafio para a gente. A gente não pode taxar um estilo de uma pessoa e acreditar que, para sempre, ela vai comprar as roupas nesse estilo. Então, como que a gente cobre essa outra necessidade também? A gente tem uma área dentro do site que são as nossas coleções. Então, assim como você pode encontrar a coleção da Juliana Jabur, do André Lima, você também pode encontrar sapatos por ocasiões. Ou seja, você já diminui um trabalho em uma pessoa. Então, ao invés de ela ficar caçando no site inteiro, olhar todas as coleções, ela pode clicar ali e ver roupas especiais para trabalho. E esse é um trabalho que a gente faz já, baseado em todos os produtos do site, independente do estilo da pessoa, a gente separa por categorias aqui. Falando um pouquinho da nossa página de produto, a gente sempre procura valorizar bem a nossa peça. Então, aqui é tirar muitas fotos, mostrar em vários ângulos. Há modelos usando o sapato no pé também, por exemplo. Tem a opção das pessoas comentarem no Facebook. Isso é outra feature super simples de se fazer dentro do site. Isso é uma ferramenta super viral para vocês. Por quê? As pessoas adoram comentar. Por mais que ela não vá comprar aquela peça, ela comenta isso, isso é postado na timeline dela, outras pessoas vão ver. E o mais engraçado é que aqui a gente usa uma forma de fazer atendimento também. Então, muitas pessoas chegam nessa página com dúvida do sapato. E aí, o mais engraçado é quando acontecem situações do tipo, a menina falou assim, ah, mas essa bota fica muito apertada na batata da perna. Aí, uma outra cliente que já comprou aqui, aquele sapato, falou assim, ah, mas eu já comprei. Pode comprar que fica tranquila, porque ali tem um elástico na perna, pode ir tranquila. Aí você vai responder, opa, já uma outra cliente já respondeu. Tem muito mais credibilidade do que a própria marca falando. Outro ponto bacana é que a gente já filtra pelo tamanho do sapato da pessoa. Então, isso é uma das informações que vem do nosso quiz também. Aqui, essa vitrine, eu gosto bastante de falar sobre ela, que são os produtos sugeridos ali embaixo. Isso é algo super legal, que todo mundo já vê em vários sites, a Amazon ali começando, com essas sugestões baseadas no produto. Aqui, inicialmente, a nossa própria equipe de moda fazia os relacionamentos dos produtos. Ou seja, pegava um produto, é simplesmente pelo bom senso fashion. Hoje, a gente já está evoluindo para um outro patamar. Então, a gente está com a ferramenta de recomendação, que é realmente basada em todo mundo que já navegou naquele produto, ou comprou aquele produto. A gente mostra uma recomendação muito mais inteligente e muito mais one-to-one. E aí, essa é uma frase clássica de marketing. Então, it's not about guessing, it's about testing. Muitas vezes, a gente acha uma coisa, demora um tempão para implantar, e quando você vai colocar ali em prática, não é bem aquilo que a gente estava pensando. No nosso site, a gente mudou recentemente para essas vitrines mais inteligentes. E a gente vai saber logo mais o resultado disso. Mas eu trouxe aqui para vocês um case da Footwear, que ela fez exatamente um teste A-B dentro do site, para saber se realmente a recomendação inteligente vale mais a pena do que a recomendação manual. Está aqui, números não mentem. Então, eles tiveram 75% de aumento nas vendas dessas recomendações, 78% a mais de conversão, 69% a mais do valor do ticket médio, e 53% a mais na taxa de clique dessa área de recomendação. Bom, pesquisas. No nosso site, às vezes a gente subestima o quanto que as pessoas querem responder uma pesquisa. Claro que tem uma boa parcela ali que detesta a pesquisa, vê a palavra pesquisa e sai correndo. Mas no nosso site, por a gente ter um público que já está acostumado, respondeu o quiz para se cadastrar, a gente tem uma aceitação incrível. E claro que toda vez que a gente manda uma pesquisa, a gente usa um discurso diferente. Então, por exemplo, eu não vou falar assim, nós queremos saber a sua opinião. Não, a gente chega assim para elas, a gente precisa fazer uma pesquisa de roupa, fala, você foi selecionada pelas nossas stylists. Vocês nem imaginam os comentários que a gente recebe dessa pesquisa. Um que a taxa de retorno em respostas é super alto, e outro que vem comentários assim, nossa, obrigada por vocês me ouvirem, eu adoro essa de vocês, obrigada pela oportunidade de fazer parte da coleção. Então, as pessoas, elas ficam super felizes mesmo de participar. E todas essas informações são super importantes para a nossa equipe de moda desenhar as próximas coleções. Bom, o Brasil é um país, obviamente, muito sociável, a gente tem muitos amigos, as redes sociais estão ali no Mentem, e a gente sabe que a recomendação de uma amiga sua chega a ser quatro vezes maior do que qualquer outro tipo de publicidade, ou uma pessoa que você não conhece indicando. Então, no nosso site a gente tem programas de Member Get Member, então, você convida uma amiga, e quando ela faz a primeira compra, você ganha 20 reais, que é super bacana. E eu trouxe aqui para vocês uma área de minhas amigas. Então, o Facebook hoje é uma ferramenta importantíssima na nossa estratégia, é uma rede que não vai parar de crescer, e está movimentando muita gente também. Então, a gente tem uma página que é para você convidar as suas amigas, e você pode ver a vitrine das suas amigas. Então, aquela coisa das amigas irem para o shopping juntas, comprarem, fazerem compras juntas, isso é um prazer para muitas mulheres. E a gente tenta trazer isso um pouquinho no nosso site. Então, você convida as suas amigas, responde uma pergunta do quiz que tem a ver com o estilo dela, e pode ver a vitrine e comentar. Então, falar assim, ah, eu realmente achei essa saia a sua cara. Então, é uma outra forma de interação aqui. Aqui, a nossa ferramenta de presentes, que a gente pode, você dá um Facebook Connect, e a gente tem o calendário das suas amigas que fazem aniversário em cada um dos meses. Como que a gente usa essa informação? Pode ser a coisa, algo que não traga um volume absurdo de transações. A gente não consegue mensurar exatamente o valor disso. Mas é um serviço, assim como um dos e-mails mais importantes do Facebook, é o de aviso de aniversário do mês. Então, como que a gente trabalha com essa informação? Você conecta, integra com o seu calendário de aniversário antes do Facebook, e a cada 15 dias, a gente manda um e-mail automaticamente, falando, olha, essas são as suas amigas que vão fazer aniversário nos próximos dias. Não quer comprar um presente? E aí você pode usar a nossa ferramenta de presentes também. Aqui um exemplo, que é um sofrimento para muitos homens, acertar no presente da namorada. Eles realmente, é difícil para eles, tanto em acertar, quanto em pensar no presente, quanto mais ir para o shopping, pensar para o shopping para comprar o presente. Então, o que a gente tem de solução na vida dos homens? O quiz de presentes. Óbvio, não é um quiz super longo, o cara não precisa se descabelar, ele não precisa saber a diferença entre o escarpão e o pipitul, é super simples. É assim, o que você mais vê a sua namorada usando? Então, você vai lá, e clica, é super dinâmico, e aí a gente sai ali com a resposta, e com sugestões para a namorada. Além de ter a opção de já embrulhar para presente também. Bom, agora eu vou ir um pouquinho mais para a nossa estratégia central, que é personalização. Tudo começa com um quiz. Então, quando a gente, esse quiz, ele existe desde o começo da nossa estratégia. Então, assim, muitos homens, eles falavam assim, isso aí não vai funcionar. Não, isso daí vai dar uma conversão absurda, você vai pagar um lead muito caro por isso. Vocês vão ter pouquíssimos usuários cadastrados, mas, na verdade, funcionou e funcionou muito bem. As mulheres, gente, elas, desde pequenas, são acostumadas a responder testes, dar capricho, somar a coisa na mão, as contas, para você já ouvir aquilo que você, na verdade, já sabia, entendeu? Hoje ela já evoluiu para quantas pimentinhas ela é na cama, nessas outras revistas de adulto. Então, para ela fazer um quiz desse online, é super fácil, é dinâmico, e é gostoso, e às vezes elas fazem de novo e de novo, porque elas gostam de ouvir a resposta depois. Então, são perguntas simples, que envolvem coisas do dia a dia dela, desde que pijama que ela usa, até o tipo de salto que ela prefere. E tudo isso, gente, vai para o nosso banco de dados, e a gente usa essa informação para segmentar a base depois. Então, a gente tem as nossas réguas de contato. Então, obviamente, o homem lá que se cadastrou no nosso site para comprar o presente da namorada, não vai receber um e-mail todo bonitinho, falando que ele é sexo, porque isso é totalmente constrangedor. Então, a régua de contato é super importante você fazer ela personalizada. Isso aumenta o CLV, que a gente chama o tempo de vida dessa pessoa na sua base, porque você vai voltar a se comunicar com ela muitas vezes ainda. Então, se ela já respondeu o quiz, a gente dá um e-mail de boas-vindas. Quem não respondeu o quiz ainda, porque a gente tem essa opção, ou seja, ela gostou de um produto e uma propaganda online, clicou para comprar, você não vai precisar responder o quiz inteiro. Então, ela já, ela entra como um cadastro simples e a gente convida depois para o quiz. Ali, ela já recebe também um e-mail falando dicas e sugestões de produto de acordo com o estilo dela. A Helena, a nossa stylist, ela se apresenta e dá dicas de como se vestir. A gente já vem trabalhando também muitas temáticas dentro de e-mail marketing. A gente faz várias segmentações, a gente testa muitas coisas. Hoje, e-mail marketing é a nossa estratégia principal, é o nosso principal canal de vendas dentro da Oluk. E aí, aqui, eu queria trazer um exemplo para vocês, que muitas vezes a gente parte do bom senso. A gente precisava fazer um e-mail para pessoas acima de 40 anos. Ah, acima de 40 anos, sapatilha, não gosta de usar salto. E aí, a gente falou, não, espera aí, vamos testar. E aí, que a gente mandou um saltão. Adivinha qual que vendeu mais? O saltão. Por quê? A gente, às vezes, imagina uma coisa, mas a gente não consegue acertar, por mais que o bom senso pareça óbvio. Claro que mandar, por exemplo, rasteiras durante o inverno para quem mora na Bahia, em Recife, isso daí, ok. Porque aí você consegue ter um e-mail a mais ali, ter uma renda extra. Mas aqui é difícil, porque como que você vai prever isso? Você vai gastar maior tempo da sua equipe segmentando, produzindo duas artes, e você não acerta. Então, hoje a gente conta com a nossa equipe de BI, Então, são pessoas ali especializadas em analisar variáveis para a segmentação, que sejam relevantes para você segmentar a sua base. Só que isso consome muito tempo. Já está mais do que provado que um e-mail segmentado converte muito mais. Só que isso é um desafio para você escalar. Nós somos uma startup, a gente não tem 20 mil pessoas trabalhando na equipe de marketing. Pelo contrário, tem uma pessoa que está ali, assistindo, ele tem que fazer muita coisa no dia a dia. Então, como que a gente pode se relacionar de forma personalizada com mais de um milhão de pessoas cadastradas na nossa base? Então, a gente tem ali o nosso ciclo de vida do cliente. Então, engajamento. Quando que se dá o momento de engajamento? Conversão. A fidelização. Então, a partir do momento que a pessoa compra no nosso site, como que a gente continua essa conversa com ela? E pesquisas também para ter o feedback, para aplicar novas estratégias, novos produtos dentro do site. Então, o desafio é automatizar tudo isso. Também o nível de complexidade de implantação. Para ter um sistema de recomendação dentro do seu site, parece uma coisa até muito irreal para todo mundo aqui que está sentado pensando na equipe de tecnologia hoje. Até para pedir uma coisa bem simples, pode demorar muito tempo. Então, quanto mais automatizar a recomendação. Foi aí que a gente entrou com um parceiro, que é a Caótic, e resolveu um desses nossos problemas que a gente não conseguiria entrar a curto prazo. Então, assim, a pessoa navegou bastante na categoria de saias, a gente identifica isso, a gente não, né? Eles identificam isso, e disparam um e-mail automaticamente com a saia que essa pessoa viu e outras sugestões de top vendidos dessa categoria. Ou seja, a gente já identificou esse interesse. Ou, por exemplo, por estratégia de giro de produto, a gente aplica descontos fora de épocas de liquidação. Então, para a pessoa que navegou naquele produto, quando o produto entrou em desconto, a gente automaticamente dispara um e-mail para essa pessoa. Isso manualmente é inviável de se pensar. Então, aqui é como que a gente trabalhou, a gente teve uma evolução realmente do que a gente fazia, e a gente passou a fazer com muito menos esforço. Quais foram os resultados disso? Esses e-mails têm cerca de 44% a mais de abertura em relação a outras campanhas. A taxa de opt-out é ridícula, ou seja, além da gente estar mandando mais e-mails personalizados, as pessoas se interessam por essa comunicação. Então, de forma alguma, a gente tem rejeição em relação a isso. Oito vezes mais de taxa de clique, e a conversão dentro do site, do momento que a pessoa clica nos e-mails, é quatro vezes maior do que outras campanhas de e-mail marketing. Tudo isso trouxe 10% a mais de faturamento no nosso site, por meio dessas campanhas personalizadas. Aqui é um número que chega até a assustar. Então, com 1% do volume de envio, a gente faz 20% dos nossos resultados do canal inteiro de e-mail marketing. Ou seja, é bastante coisa. Cada vez mais a gente sai daquela era de mandar muitos e-mails em massa, porque e-mail você precisa mandar para ter receita. Por outro lado, você consegue, com muito menos volume, chegar nessa receita gerada. Então, os próximos passos é a gente realmente evoluir nessas campanhas, e fazer muito mais testes dentro do nosso site. E aí, eu finalizo aqui com uma pergunta para vocês. Isso é The Golden Circle. Na verdade, ele é adaptado para o cliente, mas acho que a gente pode se perguntar assim, o que você está fazendo? Como você está fazendo e por quê? Essas estratégias, o mais engraçado é que a gente tem um feedback super positivo. A gente vê pessoas comentando, nossa, eu recebi um e-mail do produto que eu estava vendo, como é que vocês fizeram isso? Então, dá vontade até de chorar, falar assim, ah, vem aqui me dar um abraço, que bom que você gostou. Porque muita gente poderia se sentir até incomodada com esse tipo de e-mail, né? E é isso.